Olá meus amigos do canal Coisa de Roça, eu sou Alex Brito e estamos de volta com mais um vídeo de imagens aéreas das represas que receberão água da transposição do rio São Francisco. E esta é a barragem de Atalho. Vocês podem observar agora há pouco, soltamos um vídeo da barragem de Porcos que recebe água da barragem de Atalho, é a próxima barragem vindo de Jati. E Atalho é a primeira represa que recebe as águas da barragem de Jati. Mas antes meus amigos, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Daqui a pouquinho também mostrarei para vocês as réguas do dia de hoje, vamos saber qual é o volume no dia 30 de nove de 2020. Essa represa é uma represa bastante grande, ela tem um pouco mais de 108 milhões de metros cúbicos, assim como a barragem de Porcos. Essa represa fica cercada de várias montanhas, por isso ela parece um pouquinho fina, não tem muita largura, porém ela tem muita profundidade, por isso a sua capacidade é bem alta. Nós vemos aqui no centro da tela, ali é um encanamento, é um duto, que tem uma comporta aberta, mandando água para a barragem de Porcos. Aqui nós vemos, parecido com a barragem de Jati, aonde iria gerar energia. Provavelmente aqui também seja aonde sairá a água das comportas. Essas imagens são imagens exclusivas do canal Coisa de Roça, creio que nenhum outro canal colocou imagens aéreas da barragem de Porcos e de Atalho. E nós estamos conhecendo porque de cima nós temos uma visão diferenciada do local do relevo. Pois bem, meus amigos, já estamos aqui embaixo para mostrar a régua para vocês. Nós observamos que há dois tipos de réguas, uma mais antiga, feita de madeira, e uma mais recente, feita de metal. Igual a da barragem de Jati, amarela, com a sua cota, e sair na régua de número 19, aos 10 centímetros, na cota 412 metros de altitude. Nós vemos também que ao lado da régua de nível, tem uma outra régua, uma outra estaca que marca a cota. Provavelmente deva ser bastante antiga. Essa barragem, ela já tem bastante tempo e foi construída. Ela não foi construída agora para receber algo da disposição. Era uma barragem já pré-existente. E nós estamos sempre atualizando as imagens. Nós vemos aí esse tipo de ovo, essas ovas, não sei de que animal é, não sei se é de peixe ou de algum caramujo. Muito obrigado pela companhia, Deus abençoe vocês.